Você que está pensando em abrir um negócio virtual de moda, seja ele masculino, feminino, acessórios ou até mesmo um brechó, esse vídeo é dedicado para você. Hoje eu vou dar cinco dicas que te ajudarão a começar o seu negócio com o pé direito. Bora ver? É super importante que você saiba para quem você quer vender antes mesmo de começar a montagem da sua loja virtual. Isso porque você pode fazer banners que tenham o tom que o seu cliente quer ouvir. Então saiba o que ele gosta de ouvir, saiba quais são as redes sociais que ele mais usa, qual é o lifestyle dele para o seu cliente se identificar com a sua marca desde o começo, desde o layout. É importante que você utilize fotos de pessoas reais usando o seu produto em um ambiente que o seu público irá se identificar. Dessa forma ele vai se ver no lugar daquele modelo usando a peça e ele vai desejar aquilo para ele. Você também pode usar manequins mostrando as peças se você quiser. Ele não terá tão tanto resultado quanto os modelos reais, mas também funciona, tá? Isso é uma coisa que funciona muito no segmento de moda. Todo mundo quer se sentir confortável e bonito na hora de comprar um produto, certo? Mas se você ensinar a pessoa a usar ele, a fazer combinações e com o styling dessa peça, você vai entregar um diferencial e valor para o seu cliente. Essa é uma técnica que as blogueiras e influencers adoram tirar foto nas redes sociais. Se trata de você criar um cenário em uma superfície plana, pode ser uma mesa ou no chão mesmo, onde você ensina como usar aquela peça que você está vendendo, só que sem um modelo real. Por exemplo, você pode criar um cenário onde você ensina a pessoa a usar uma camisa que você está vendendo, com uma calça também que você vende e coloca um sapato e alguns acessórios que vão combinar com essa roupa e você tira a foto de cima. Essa é uma técnica de flat lay. Eles estão com tudo e ajudam as marcas a alavancarem o negócio deles, principalmente no segmento de moda. Mas a gente sabe que as blogueiras mais famosas cobram muito caro para fazer qualquer tipo de propaganda. Então, o ideal é que você procure um influenciador que esteja começando, que ele tenha de 5 a 10 mil seguidores, 15 no máximo. E para te ajudar com isso, existe uma ferramenta que chama estilingue, onde você vai responder algumas perguntas sobre o seu negócio e ele vai te dar alguns influenciadores de médio porte, por exemplo, que você pode trabalhar com eles por um preço bem justo. Você pode trabalhar com eles com cuponagem, onde você dá um produto e dá um cupom de desconto para ele oferecer para os seguidores dele. Mas lembre-se de passar um link do seu site com uma UTM para esse influenciador. Dessa forma, você vai conseguir rastrear os resultados dessa campanha feita por ele. Então, você vai entender quantas pessoas vieram através daquele link que ele compartilhou no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te ajudar a construir uma UTM para o seu site, tá bom? Uma dica extra que eu te dou é que no Instagram da Loja Integrada, na parte do IGTV, você vai encontrar uma minissérie sobre tendências das redes sociais que vai te ajudar a entender um pouco mais e o que você pode fazer para alavancar suas redes sociais e divulgar sua marca. E essas foram as dicas para você que quer criar um e-commerce de moda. Se você está pensando em abrir um negócio virtual de outro segmento e quer algumas dicas, deixa para a gente ir no comentário para a gente criar um vídeo para você. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva no nosso canal. Até mais!